Olá, hoje vou falar um pouco de montagem de mesa pra vocês entenderem um pouco mais desse universo Ficarem bem tranquilos na hora de montar alguma coisa em casa No improviso ou quando você pensa um pouco o que vai fazer Porque receber as pessoas em casa é tudo de bom, né? Então vamos ver alguns truques, algumas coisas bacanas Vai funcionar super bem no seu dia a dia Hoje eu fiz duas montagens diferentes com duas propostas bem bacanas e bem versáteis Uma foi mais com madeira, tons de verde, umas coisas mais suaves, com prata, madeira E a outra eu queria trazer tons mais fortes pra mostrar pra vocês esse contraste Quando eu vou montar uma mesa, eu sempre procuro, via de regra, procuro iniciar pela louça Porque é uma coisa que traz uma cartela de cor e uma textura pra gente dar continuidade à nossa montagem A louça de hoje, da nossa mesa na madeira, é uma louça com uns toques de verde, mais trabalhada Então me deu pano pra manga pra iniciar uma montagem com tons de verde e tons de pastéis Eu procurei dar continuidade a essa tonalidade e trazer esse ambiente aconchegante pra mesa como um todo Eu usei muitos tons de verde em vasos pequenos, que são as folhagens permanentes Que podem ficar lá guardadinhas e assim que você precisar, você bota na mesa Seja com o café da manhã, seja com o jantar, com o almoço, com o chá da tarde Vai dar sempre um charme especial à mesa Então é um truque infalível Nessa em especial, ela tem como se fosse um trabalho na mesa inteira Com peças mais altas e mais baixas, com elementos siméricos, outros não Pra dar esse contexto e gerar a mesa Mas, e eu sempre gosto de dizer que você pode pegar qualquer elemento da sua casa Uma caixinha, uma caixinha de madeira, uma caixinha de joia Uma coisa que você acha que deva dar um toque especial à mesa Olhe sempre ao seu redor Com certeza você vai encontrar coisas super bacanas em casa Que vão funcionar muito bem na sua mesa E seus convidados vão amar